Oi, 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 chegou agora, né? Tá chegando pela primeira vez? Então eu tô nem inscrito aqui no canal. Vai, desce aí. Oi, oi, desce aqui, inscreveu, se inscreve. Tá aqui embaixo, ó, e inscreva-se, só apertar o botão. Vai, tô esperando. Apertou? Então bora pro vídeo. Então, eu só quero fazer mais uma pergunta pra vocês, não, porque o vídeo é desse estilo. O que Deus fez na sua vida? Ué, lá vem essa menina e fala, gente, Deus é tudo na minha vida. Deus faz com que cada detalhe da minha vida seja perfeito. Deus cuidou tanto de mim, coisas que eram pra dar super errado na minha vida, deu super certo. Pessoas que tentaram me derrubar de maneiras, assim, horrorosas. Deus fez com que nada do que aquela pessoa queria fazer pra mim, deu certo. Não deu. Então, Deus tá assim na sua vida? Coisas que às vezes você pensa assim, nossa, não tem nada, meu amor. Cada segundo da sua vida, Deus tá por trás. Cada segundo. E não tem isso de religião não, tá, gente? Eu não tô falando de religião aqui, não. Eu estou falando de Deus, tá? Eu tô falando de Deus. Religião cada um tem a sua e eu respeito a minha evangélica. Amo a minha religião, sabe? Me sinto muito bem na minha igreja, mas eu não tô falando de religião. Eu estou falando do nosso pai, do Criador. O que ele fez por você? Você já imaginou? Você já pensou que ao acordar, ele tá ali do seu lado? Te adolando? Ao dormir, ele tá ali? Ao andar a cada lugar que você vai? Nossa, Deus é a minha sombra. É óbvio que é. Agora é claro, tá? Se você deixa ele entrar. Se você permite que ele seja a sua sombra. Porque se você não permite isso, ele é tão generoso, ele é tão, sabe? Ele te dá o livre-arbítrio dele e fala assim, tá bom, você não me quer? Eu, tudo bem. Tudo bem. Eu me afasto. Por mais que ele não vá se afastar. Eu acredito que Deus não... A não ser que você realmente abandone ele. Ele fala, e aí? Ele é um pai. Ele é um pai. E se você não quer saber dele, ele vai fazer o quê por você? Ele não pode, né? Você não tá dando brechas a ele. Porque ele bate na porta. Oi? Posso entrar? Se você permitir, ele vai entrar. E vai fazer... Horrores de coisas boas na sua vida. Horrores de coisas boas é boa. Maravilhosas coisas na sua vida. É melhor, né? Ficou melhor, né? Mas vai ser algo assim estrondoso. Deixa Deus entrar na sua vida. Deixa Deus entrar na sua vida. E fazer da sua vida o que você menos... Às vezes é assim, ó. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tá passando por turbulações? Turbulações existem. E é importante pra gente crescer. É muito. Pensa nisso. Às vezes você tá vivendo uma... Eu acho que é por isso que eu não sofro tanto. Porque já aconteceu coisas muito na minha vida. Mas eu juro que pra vocês que eu passei de... Sabe? De boa. Eu sabia que aquilo ia passar. Eu falava, não. Se eu tô passando por isso é porque eu preciso passar por isso. E vai melhorar. E melhorou. E melhorou muito. Então assim, há dias de escuridões. Mas não existe a noite. Não existe o dia. Então sempre vai haver uma luz. No fim do túnel. Sempre vai haver uma luz. Então gente, não se desespere. Se estiver passando por uma coisa ruim. Vai melhorar. Ainda mais se você tiver Deus no seu coração. E a gente tem muita gente que fala uma verdade, né? Se não é pela dor... Por amor é pela dor. Muita gente conhece Jesus por dor. Eu fui pelo amor mesmo. Eu não tive nenhum problema a conhecer Jesus. Porque eu conheço Jesus desde que eu me entendo por gente. Sabe? Desde o momento que a minha história sempre foi passada. Nunca ninguém mentiu pra mim. Ah, não conhece a minha história? Olha, tem aqui já no canal. Tem aqui no canal. É só você procurar aí a minha história que você vai ver. Tá? Se inscrito. Minha história. Feliz 40 anos. Olha, tem aqui. Tá? Porque ainda não fiz o vídeo. Não editei. Então eu não sei como é que vai ficar o título. Mas tá aqui. Tá aqui. E gente, a minha história de vida, como não acreditar em Deus? Como não acreditar que ele pegou a Marcinha assim no colo e falou assim Ei, você eu vou tratar com muito amor e carinho. Toma Dona Irene e cuida dela pra mim. E essa família me amou de uma tal maneira que eu não posso ser diferente. Eu tenho que amar muito essa família, entendeu? Eu tenho que amar muito a minha vida. Amar muito, 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 muito Deus. E saber que ele é sensacional. É sensacional. Deus é perfeito. Ele não dorme no ponto nunca. Eu acho que Deus não dorme mesmo. Tá sempre ali, ó. De olho em todos os seus filhos. Até aquele, como eu disse, que tá passando por coisas ruins. Deus tá tomando conta. Deus tá ali consolando. Gente, você apega a ele pra você ver só. De verdade. Coração. Deixa teu coração. Porque não adianta você falar. Você tem que ter o coração pra ele. É meu Deus. É meu, eu sempre falo. É meu pai. Eu sei que eu tenho que dividir ele com todo mundo. Mas eu sei o tanto que ele me ama. E ele sabe o tanto que eu amo ele. O amor. O tanto que eu o amo. Ele é muito importante pra mim. E eu tenho certeza que você agora deve estar aí do outro lado e pensando assim, caramba. É, teve aquela época que eu tava assim, assado. E olha, era o momento de eu... E eu não desmontei. E eu não desmontei. E eu não fiz uma besteira. Porque Deus tá ali presente. Deus cuida de você cada segundo. Agora, deixa ele entrar. Tá? Não fecha a porta, não. Abre, escancara a tua janela. Escancara a tua porta e fala, vem, que eu tô aqui. Eu quero ser tua filha. Eu quero ser amada por você. Não tem coisa melhor. Não tem. Todos os meus desejos foram já realizados. É sério. Eu quero ter mais novos desejos, entendeu? Eu até tô tendo alguns novos desejos. Eu tenho certeza que ele vai me ajudar e eu vou conseguir. Isso é muito legal. Mas assim, de viajar, de ter minha família. Olha, eu sou muito realizada. Né? Ah, né? Eu sou muito realizada. Eu tenho certeza que isso tudo só pode, só acontece porque Deus sabe o tanto que eu o amo. O tanto que eu quero ele na minha vida. O tanto que ele sabe o meu coração. Ele me conhece. Né? Ele me conhece. Ele sabe como eu sou. Isso já não tem preço, né? E aí, só é a recompensa de Deus mesmo. E não que eu daqui pra frente eu não possa passar por uma turbulação. Claro que eu posso. Mas eu sei que ele tá do meu lado. Então, que passe que ele vai estar do meu lado. E que a gente vai conseguir retornar, reverter essa situação. É isso que a gente tem que acreditar. Primeiramente, acreditar nele. E depois que deixa teu problema na mão dele. Claro que você tem que trabalhar algumas coisas, né? Porque tem coisas que, tipo, não adianta você deitar e ficar. Porque ele não quer você triste. Ele quer você pra frente. Ele quer você... Vamos lá. Vamos lutar. Vamos reverter. Vamos mudar. E é isso. E é isso que eu vou passar essa mensagem pra você. Do meu Deus, do teu Deus, do nosso Deus, né? Nós somos irmãos em Cristo, né? Porque se nós somos filhos dele, nós somos irmãos. E acho que o ajudar o próximo é muito importante. O cuidar do próximo é muito importante. Então, eu quis. Não sei por que eu quis passar essa mensagem. E passei. Tá? Um beijo. Fiquem com Deus. Acredite nele sempre. Tá? Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Já embora se inscrever, se inscreve. Dá aquele gostei aqui pra mim com a Márcia. Tá? E é isso aí. E daqui a pouco eu te entupo de outros vídeos. Né? Tá sempre tendo vídeo aí. E eu quero ver se... Quero inspiração. Gente, pode botar aqui embaixo o vídeo que vocês gostariam de me ver conversando com vocês. Um tema. Eu queria trazer minha filha pra gente falar sobre relacionamento entre mãe e filha. Vou ver se ela topa. E... E é isso. Me fala qual é o vídeo que você quer me ver gravando. Pode pôr aqui embaixo que tá ok. A gente grava. Com certeza eu gravo pra vocês. Tá bom? Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E bye. Tchau, tchau.